Um tocador de violão não pode cantar A prosseguir quando lhe acusam de estar mentindo Quer vir a pássaro e rolar no ar, no ar Quer vir a pássaro e subir Quer vir a pássaro e rolar no ar, no ar Quer vir a pássaro e... Quer vir a pássaro e rolar no ar Um tocador de violão não pode cantar A prosseguir quando lhe acusam de estar mentindo Quer vir a pássaro e rolar no ar, no ar Quer vir a pássaro e sumir Quer vir a pássaro e rolar no ar, no ar Quer vir a pássaro e rolar no ar, no ar Quer vir a pássaro e rolar no ar, no ar Quer vir a pássaro e rolar 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 no ar